O delegado da Polícia Federal pediu busca e apreensão contra Aras e Paulo Guedes. Brasília, Distrito Federal, Folha Prez, o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, pediu ao STF, Supremo Tribunal Federal, a realização de buscas e apreensão em endereço do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, e de seu advogado, Ticiando Figueiredo. O pedido e outras solicitações feitas pelo delegado foram negadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito do STF, Supremo Tribunal Federal. A requisição foi feita no âmbito de um inquérito que investiga o senador Renan Caleiros, MDB, Alagoas, por suposto desvio no Postales, fundo de pensão dos Correios. Em maio, após o delegado pedir para ouvir Guedes, o advogado-ministro tratou uma calma reunião fora da agenda com Aras para tentar evitar o depoimento à Polícia Federal. O pedido e reunião foi divulgado pelo próprio Aras, que, em um ato falho, publicou em seu status do WhatsApp um texto de um auxiliar que deveria ser enviado em uma mensagem particular. A conversa vazada foi o motivo utilizado pelo delegado para solicitar busca e apreensão e também uma perícia no celular de Aras. Apesar de Guedes não ser investigado no inquérito que viria Caleiros, a Polícia Federal pediu o depoimento do ministro como declarante, ou seja, não investigado. Seria possível receber o advogado de Paulo Guedes, o doutor Ticiando Figueiredo, por cinco minutos, assunto possível dispensa de Paulo Guedes junto à Polícia Federal em processo investigativo contra Renan Caleiros, onde Guedes não é parte, dizia a mensagem divulgada por Aras por engano. Sim, falamos por ser o horário e ajustaremos, respondeu Aras do auxiliar. Os textos foram excluídos pelo Procurador-Geral minutos após a publicação. Cinco dias após a Aras divulgar erronamente o pedido da reunião, a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou no inquérito contra o depoimento de Guedes. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu, em 31 de maio, seguir a posição de Aras e negar o pedido da Polícia Federal para ouvir Guedes. A investigação que milha Caleiros tem origem no acordo de colaboração premiada de um ex-executivo da Ipermarcas, atual Ipera Parma, o acordo foi assinado pela PGR, na gestão do então Procurador-Geral Rodrigo Janotti. A apuração foi aberta em 2017 e mira a relação do senador com Milton Lira, apontado pelos investigadores como lobista de integrantes do MDB do Postales. Em nota sobre o pedido feito pela Polícia Federal, o advogado Ticiano Figueiredo diz que o ato do delegado se revela autoritário, odioso e destoa do trabalho relevante dos delegados da Polícia Federal. Segundo ele, o direito de defesa é um dos pilhares do Estado Democrático de Direito e não pode jamais ser criminalizado por quem quer que seja. Karl Andrin, o delegado que conduz o caso e pediu a busca contra Aras e Guedes, é o mesmo responsável pelo inquérito que investiga o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. No dia da operação, contra o ex-ministro, ele acusou a direção da Polícia Federal de interferência após receber uma negativa da Cúpula do Árbio para transferir Ribeiro de São Paulo para Brasília. Como mostrou a fã de São Paulo, a culpa da Polícia Federal havia alegado risco de segurança e restrições orçamentárias para justificar a permanência do ex-ministro do capital paulista. Karl Andrin, por sua vez, afirmou na mensagem aos colegas que a ação da direção dos órgãos, para supostamente evitar o translado, demonstra a interferência e a carreta em falta de autonomia para que ele conduza a apuração com independência e segurança institucional. O deslocamento de Milton para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmou não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso, com independência e segurança institucional, diz trecho da mensagem. Tchau, gente. Tchau, gente.